Semana recheada de novidades envolvendo concursos federais que, dessa vez, não estão presentes no concurso nacional unificado. Também tivemos novidades envolvendo ele, que nunca é esquecido pelos concurseiros, o concurso da Caixa. Segundo a presidência da instituição, o novo edital deve sair até o início de 2024. Excelente novidade, já que os editais da Caixa costumam reunir um grande número de oportunidades. Além disso, tivemos o Sebrasp, definido como banca de dois editais, do INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Juntos, esses dois editais vão ofertar mais de 180 vagas de nível superior com a escolha da empresa. Então, o edital é iminente. Mas falando agora de concurso unificado, essa semana tivemos acesso ao regulamento direcionado a todos os órgãos participantes. Basicamente, são as regras e etapas de avaliação, ou seja, agora você já sabe para o que deve estar preparado. Segundo o regulamento, você, candidato participante, será avaliado por meio de prova objetiva e discursiva, avaliação de títulos e curso de formação. A comissão de cada um dos blocos deve ser formada até o dia 30 de outubro. Bom, além dos concursos federais, as oportunidades estaduais não ficaram paradas. A CGE do Rio está com edital iminente para 110 vagas na carreira de auditor. A banca é o Sebrasp. Já a Assembleia do Tocantins definiu a FGV como banca. O TRF5 enganou quem pensou que a banca fosse a FCC e contratou o IBFC para organizar um novo concurso. Excelentes oportunidades com excelentes salários que podem ultrapassar os 20 mil reais. Mas fica atento porque esses três editais podem sair a qualquer momento. Esse foi o resumo da semana, mas você também pode se manter muito bem informado acessando diariamente o nosso blog. A CGE do Rio está com edital. Obrigado.